Eu vou pra outra linha, está conosco o presidente do PDT, que foi desrespeitado lá no microfone da rádio Irassema do Ipú. Mas é interessante quando fala isso, pela experiência que tem muito maior, cem vezes mais do que a minha dentro da política, o doutor Chagas Pérez, que já participou de todos os setores quando se fala de política do Ipú, a militância é muito forte. E o radialista do prefeito falou no nome do doutor Chagas Pérez, que era o presidente, e aí o prefeito mandou lavar a boca. Tem que lavar a boca pra falar esse nome aqui, nesse ambiente aqui, poluir o ambiente. É coisa realmente, coisa que não é de liderança, tem que ter respeito. A gente vê que tinha grandes nomes pra ser colocado como representante do PDT, que é o partido mais forte hoje do estado do Ceará, que tem as maiores lideranças que são os Ferreira Gomes. E o prefeito do Ipú disse no microfone que não quis. Um dia antes o radialista tinha dito, é uma derrota pra nós da situação. O Sávio Pontes tem poder. E falou numa tristeza mostra que estava derrotado a situação, estava derrotado, ele perdeu o PDT. Quem tinha força era o Sávio Pontes. No outro dia o prefeito vai pro rádio e diz que foi oferecido a ele, ele não quis o PDT. E aí quando fala no nome do presidente do PDT, ele demonstra uma raiva, uma revolta, e manda lavar a boca porque poluiu lá o ambiente que estava, realmente a gente não entende. Mas doutor Chagas Pérez, o senhor é muito maior do que tudo isso. Um abraço, parabéns mais uma vez pelo comando do PDT no Ipú. Boa tarde. Boa tarde, Elio. Boa tarde, ouvinte da Rádio Regional, Boa tarde, Ivaniche, José, Lúcio, todos os que se encontram aí. Elio, eu acho que o ambiente lá estava tão poluído, que jamais me caberia lá. Ele realmente, ele só esqueceu de dizer que ele sim estava poluindo lá o ambiente. Por quê? Eu acho que prefeito não se dá o direito de sair mentindo. Na verdade ele foi sim, ele foi várias vezes atrás do PDT, várias vezes. Só que em reconhecimento, reconhecimento é o trabalho feito pela oposição, porque ele pensa que ele ia trair o Camilo, ele ia trair o Cid, o Ciro, ele ia trair o Sávio. Ele pensava exatamente, o pessoal era desse igual o Sávio, que o pessoal lá ia desse igual a Toninha. Não, lá o pessoal sabe reconhecer. E a oposição, não é o Chagas Pérez, não. A oposição ficou com o PDT por mérito, mérito pelo trabalho apresentado na eleição passada. Que lá o governo sabe, sabe perfeitamente, que quem deu voto a ele no Ipú somos nós. Quem fomos fiéis a ele no Ipú somos nós. Quem trabalhou por ele aqui no Ipú somos nós. E quem traiu eles aqui no Ipú foram eles. O governo não é bicho, né? Eu acho que realmente o prefeito saiu do... Aliás, ele saiu não, porque ele nunca deveria nem estar lá. Eu acho que o impolo do Ipú é como disse agora a dona Lívia. Realmente está pagando caro pelo erro que cometeu em votar nesse rapaz. Ele jamais mereceu um dia chegar à prefeitura. Jamais. Mas ainda bem que quatro anos passam rápido. E ele vai sair rapidamente. Quem é o prefeito do Ipú hoje para falar de corrupção? Quem é o prefeito do Ipú hoje para falar de quem engana? Quem é o prefeito do Ipú hoje para falar mal do Sábio Pó? Será que ele tem essa coragem de falar? Só tem coragem de falar de frente aos puxasacos dele. Aqueles que estão catando pinho no saco dele. Só, tá, sei que desse. Porque hoje ele se encontra se desmoralizado. Você falou aí, falou bem. Ele tem quem dá satisfação ao povo do Ipú. Se ele fosse um homem de bem, ele estaria dando satisfação, falando, como bem disse aí o Helio Lopes, no gabinete que não existe. Primeiro, ele ia mostrar para o povo onde é que está o gabinete do vice-prefeito. Ele dizia, olha, o gabinete do vice-prefeito está na sala tal, o vice-prefeito está expediente tal dia, tal hora, em tal momento. O vice-prefeito tem direito a atender os cornichos, daquilo e daquilo outro. Não existe nada disso. Então, ele é um mentiroso que está dizendo para o povo do Ipú que existe um gabinete quando não existe. E esse gabinete foi criado ali, foi criado só no papel para quê? Para poder comer dinheiro do povo do Ipú. Só para isso. O vice-prefeito, segundo o vice-prefeito, nem conhecimento desse gabinete tem. Então, meu amigo, vá se calar, vamos não, vá se calar porque você não tem moral. Agora, de mim, eu desafio ele para mostrar o cheque sem fundo, para mostrar uma faça atua, qualquer coisa que ele queira mostrar. Agora, se está chateado porque os Ferreira Gomes não são otários e deram o PDT para a oposição, foi uma questão de mérito. E outra coisa, entre o deputado Sérgio Aguiar, que eu conheço há vários anos, e o prefeito do Ipú, eu tenho certeza que o Sérgio Aguiar tem muito mais credibilidade como cidadão do que esse prefeito. Ninguém nunca ouviu falar, mas falava tudo o Sérgio Aguiar. E quem falava para nós que ele foi lá várias vezes atrás, foi o Sérgio Aguiar. Várias vezes. Quem falava para nós que ele ia atrás lá, era o pessoal do PDT. Então, será que todo mundo está mentindo e esse rapaz não está mentindo? Para mim, ele está mentindo. Eu sei como é que funciona a política. Jamais, Sérgio, jamais o cara chega para um governador e não fala em política, a não ser que ele não seja político. E eu acho que ele não é mesmo, não. Porque se ele foi ao governador, quarta-feira, e não falou em política, ele não é político. Isso aí é o querer meter na cabeça de altar, que ninguém é. Então, eu lamento pelo momento que vive o Ipú. Só falta mesmo, Sr. Prefeito, chegar às quadras policiais. Eu não acho muito difícil que chegue, não. Certo? Porque se a justiça, se a justiça desse país fosse eficiente, fosse rápida, com certeza já teria chegado. Porque, meu amigo, você tem que pagar 70 centavos no ovo, em milhares de ovos, pagar 8 mil reais em um carro que não existe, segundo o vice-prefeito, pagar o absurdo de dinheiro nas postas escolas, e por aí vem outras coisas que a INM mostrar. Se ele está com raiva da gente... Se o senhor me permite, Dr. Chagas, presidente do PDT, Ministério Público Federal, recebida em 17 de nove de 2015, matrícula 22624, Maria Figenia Mesquita Mororó Muniz. Praia de vereadora. dos superfaturamentos, dos preços dos produtos adquiridos. Aí, o ovo é o símbolo. Mas tem a tabelinha. A chocolatada, açúcar cristal, farinha de milho, biscoito, tipo rosquinha, biscoito salgado, leite em pó pacote, óleo de soja, sal refinado, suco concentrado, caju, suco concentrado de goiaba, leite em pó, sal refinado, ovo. Tá protocolado, Ministério Público Federal, a denúncia de superfaturamento da compra da merenda escolar realizada pela Prefeitura do Ipú. Isso é que deveria, senhor prefeito, bater nos peitos e aí sim, podia ser duro, pesado com a doutora Efigênia, dizer que ela tá errada, dizer que a denúncia é infundada, que não é verdade, tá aqui, eu comprei a tanto. Um ovo custa mesmo 70 centavos. Ele tinha que bater nos peitos e dizer isso. Agora, o que tá rolando aqui no meu zap zap, no meu face, todo mundo chateado, porque se considera também, não só a gente aqui, que fala aqui na rádio diariamente, mas quem, por exemplo, o William tá dizendo o seguinte, Hélio, eu que liguei aí na rádio, pedindo água pro meu bairro, tô reclamando esse atendimento, também do hospital, eu também sou considerado vagabundo? Porque ele disse que quem fala lá, né, quem fala lá, então, é uma coisa pesada, né, é muito difícil de você entender um prefeito do Ipú, pro microfone do rádio, dizer isso e tem mais, se tem uma, 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 se ficou decepcionado de não conquistar o PDT, e dizer que tem que lavar a boca pra não falar de um presidente do partido do Serreira Gomes. É, e com detalhe, eu garanto que ele não foi convidado pra, pra assinatura de filiação, hoje, ano de Fataleta, ele presidente foi, né, presidente foi. Mas é isso mesmo, ele, ele, eu quero que ele diga mais 100 anos, pra ele sofrer com a nossa, com a nossa, com o nosso sucesso, né. Mas, galera, eu tô ligando também, é pra dar um aviso, dar um aviso ao pessoal do Projeto Paz, daquelas 52 pessoas, do Ipú e do Serreira, que nós vamos fazer uma reunião na auditoria da Emates, quarta-feira, às 18 horas, Emates e Banco do Brasil, pra começar a contratar aquele projeto. O gerente do Banco do Brasil, Bosco, já nos autorizou a dizer isso, e ele também vai estar presente. E nós vamos começar a contratar, é, quarta-feira, e, se Deus quiser, executar imediatamente, diferente da dona dos prefeitos, do prefeito, certo? Nós vamos executar imediatamente esses projetos, são 32, 6 de fevereiro e 26 no Ipú, e o Bosco já está autorizado a contratar, mas quer ter uma reunião com o pessoal, e mais pra capacitar, mais pra falar sobre crédito, mais pra dizer como é que funciona, porque a Emates e o Banco do Brasil trabalham assim, capacitando, mostrando o povo, e fazendo do povo, aí sim, mostrando realmente a transparência de como transcorre tudo, toda a nossa natividade. Estamos aí, o Bosco vai cair, e convido o Chico Zé, se quiser fazer presente, quarta-feira, 8 horas, o Bosco vai estar lá, falando de Banco do Brasil, falando de crédito rural, falando da perspectiva para o Ipú, eu estou muito, muito, com muita fé, que o Banco do Brasil volte a trabalhar no Ipú com o crédito rural, que isso ajuda muito o trabalhador rural do Ipú, através do Bosco, que é o Ipúense, nobre, o Ipúense que veio, para ajudar, e nós vamos aproveitar, fazer um trabalho bem feito, um trabalho transparente, um trabalho onerto, direito, todo mundo tomando conhecimento de tudo, para que o Banco do Brasil tenha incentivos, ou seja, que se sinta incentivado a voltar o crédito rural para a nossa terra. Isso é o que o Chico Zé quer, isso é o que a EMATF quer, e isso é que muita gente que está do lado de lá não quer, certo? Muita gente, inclusive o prefeito, certo? Não quer. Nós queremos que o Ipú saia desse marasmo, nós queremos que o Ipú vá, avance... Opa, peraí, peraí, peraí doutor, o senhor pegou emprestando a palavra aí do vice-prefeito, o vice-prefeito disse que vai estar lançando a terceira via, porque quer que o Ipú saia da mesmice, né? Eu acredito, olha, eu sabia que o vice-prefeito ia tomar uma decisão assim, ele era um rapaz jovem, e ele não ia encerrar, como disse na Rádio Rádio Manal, ele ia encerrar a carreira política dele tão cedo, porque ele começou a já parar, porque se o Carlos Eduardo não tomasse providência nesse sentido, o Carlos Eduardo está acabado para o Ipú. Hoje, mas menos os tempos modernos, a comunicação não permite mais que gente da estife desse prefeito continue na política, o povo não é besta, o povo nunca foi, e hoje o povo está esclarecido, graças a Deus, graças a Deus, e aqui no Ipú, graças a Deus e a Rádio Regional, porque ela realmente fala a verdade, e nós falamos para o povo do Ipú, com o coração, nós falamos para o povo do Ipú, com a verdade, nós falamos para o povo do Ipú, para o bem dele, e ele sabe disso e ele reconhece isso, nós somos reconhecidos em todos os recantos que nós chegamos, é de Lofa, é de Ivani, Chico Zé, Chagas Pé, em todo e qualquer lugar do Ipú, diferentemente deles, eu duvido que eles sejam recebidos como nós somos, inclusive nós somos cortejados e convidados a estar em todas as comunidades, todos nós, se nós quisermos, infelizmente nós, ou felizmente, nós não temos o tempo para estar dando a devida atenção ao povo que tanto nos dá atenção, e até agradecemos, até somos agradecidos a esse povo, é verdade, mas eu não sei o que eles sejam nisso, nós temos o reconhecimento do povo, mas eles não têm. Então, quarta-feira, oito horas da manhã, no auditório da Emates, agora a Emates tem um auditório, né doutor? Tem um auditório com ar-condicionado, dando conforto ao nosso trabalhador rural, tratando o trabalhador rural com dignidade que ele merece. Nós estamos já, com muitas, muitas, muitas datas atualizadas, que esse pessoal, com certeza, ia ser prejudicado, por ocasião, da inscrição do garantia safra, porque eles estavam com as datas todas desatualizadas. E estando desatualizadas, ela não funciona em nenhum setor. Nós estamos atualizando e modificando aquelas que já estão superadas, que não têm mais validade. E, hoje mesmo, nós atendemos 82 pessoas, à tarde vão atender mais outras, e a Emates é desse povo. A Emates, eu tenho a plena consciência, que eu sou empregado desse povo. E não só eu, como eu e meus colegas. Então, a Emates é do trabalhador rural do Itú. E nós jamais iríamos deixar que incorrer um erro, quando nós sabíamos que já conhecemos um erro, e eles faziam garantia safra, e lá em Brasília, ou em Fortaleza, ou em Belo Horizonte, ser embarrados. Então, hoje sim, eles vão fazer uma inscrição, com a certeza de ser aceito, de ter o benefício, de ter o seguro dele, com segurança. Hoje, todos são conscientes, que a Emates está lotada, de manhã de tarde, e nós estamos aí para atender eles mesmos. Eu parei outros serviços, para dar prioridade a esses rapazes, que são o público que é, desculpe, o público-meta da Emates. E é a nossa preocupação, e é o nosso dever, e nós temos que cumprir com esse dever, e bem cumprido. Obrigado, Ed, até a próxima. E que o pessoal venha, todos os últimos 32, quarta-feira, oito horas, com a reunião, com a Emates, e também com o Banco do Brasil, sobre o programa PAIS, que é o projeto da galinha, como vocês conhecem. Vamos começar a contratar, e também executar. Quero até aproveitar, e convidar algumas firmas, de construção, de construção de material, material de construção, se quiser participar, alguns gerentes, pode ir, porque nós lá, nós vamos ver, se a gente indica, algumas firmas, indica de uma firma, não, não nomes, indicamos que vai ser, o pessoal comprar material de construção, e comprar também, umas caixas de polietileno. E nós vamos combinar tudo isso com o pessoal, e eles vão decidir, com uma decisão lá. Se algum gerente, algum dono de loja, quiser participar, a Emates estará aberta, para ir lá dar o preço dele, e o preço será o menor. O preço será aquele que beneficiar, o trabalhador rural. O preço é aberto. Lá o dono da loja, vai dizer, eu faço a lajota tanto, e o outro, eu faço a tanto. E aquele que vende, a mesma lajota, para um preço razoável, menor, o produtor vai comprar, para poder ter a diferença, em benefício dele, e não em benefício de outros, como faz ali nessa administração. Um abraço, Ed. Grande abraço, doutor. Até sexta-feira. Olha.